Fala galera, aqui é Vinícius Schiavini e hoje nós vamos conversar sobre a forma com que as empresas trabalham os quadrinhos no cinema. Mas, para ficar bem claro, eu vou desenhar. Vai vinheta! Bom, atualmente nós temos quatro grandes empresas fazendo filmes de super-heróis. A Marvel, a Sony, a Warner e aí, nossa querida, 27 Fox. Bom, na verdade cada uma delas funciona de forma diferente e quando falar Marvel entendam também a Paramount. Por quê? A Marvel fechou um acordo com a Paramount quando montou o seu Marvel Studios. Então, inicialmente, a Paramount ajudaria em toda a infraestrutura e também na distribuição dos filmes. Pode conferir, se você tem o DVD do Homem de Ferro de quando ele foi lançado, tem lá o login da Paramount. A Disney só cumpriu depois. Então, como funciona dentro da Marvel Studios? Bom, temos o Homem de Ferro, o Thor e o Capitão América, certo? Pois bem, esses personagens são da Marvel. Eles são da empresa que faz os quadrinhos. Portanto, eles fazem o que quiserem. Se eles quiserem fazer uma saga que começa nos quadrinhos e termina no filme, tudo bem. Se eles quiserem fazer algo que começa nos quadrinhos e vai para um seriário e depois vai para um filme, tudo bem também, porque é tudo deles. E eles são da Disney. Então, a Disney é dona do canal ABC. E aí, as séries Agents of S.H.I.E.L.D. e Agents Carter são exibidas pela ABC. As séries da Netflix são também produzidas pela Marvel, mas aí com a Netflix para atingir um outro público. Tanto que Demolidor tem um lance muito mais adulto do que, por exemplo, Agents of S.H.I.E.L.D. Os filmes são produzidos da seguinte maneira. A Marvel tem todo um cronograma e aí define. Olha, gente, em 2022 vai sair Homem de Ferro 4. E aí, eles têm um grupo de roteiristas. Roteiristas de cinema, mas também tem roteiristas de quadrinhos, como Brian Michael Bendis. E aí, eles têm as ideias, debatem e definem o que vai ser o filme. Olha, gente, vai ser a Guerra das Armadoras. E aí, eles desenvolvem o roteiro. Dois ou três deles desenvolvem o roteiro. Sempre com o Kevin Feige, que é o presidente da Marvel Studios, de olho, vendo se está tudo indo direitinho. Depois disso, eles passam para a Adganov, que é o designer oficial da Marvel Studios. E ele bola os designers novos que precisar. Se vocês forem reparar, o Capitão América trocou de uniforme em todos os filmes até agora. Todos. Sem exceção. Às vezes é um detalhe, mas ele trocou. Bom, depois disso, eles buscam um diretor que tenha mais ou menos a linguagem que eles querem pôr no filme. O Jon Favreau se encaixou muito bem nos dois primeiros. E, para falar a verdade, eu até queria que ele tivesse dirigido o terceiro. O Peyton Reed caiu muito bem no filme do Homem-Formiga. Aí, todo mundo fala, mas o Homem-Formiga era um filme do Edgar Wright. Sim, mas o Edgar Wright simplesmente queria fazer um negócio tão autoral que ignorasse o resto do universo Marvel. E o universo Marvel está dando certo justamente por ser tudo junto. Por ser tudo conectado. Você acha que Guardiões da Galáxia ia fazer sucesso sozinho? Claro que não. É que ele já tinha lá a chancela Marvel dizendo, né? I've got a feeling que isso vai dar certo. Bom, aí eles selecionam o ator. E, quando eles selecionam um ator, precisam selecionar alguém novo, eles já procuram uma pessoa, se não for o vilão do filme, que possa aparecer em mais de um filme. O Samuel Jackson, por exemplo, tem um contrato aí de vários e vários filmes ainda. Todos eles têm, de certa forma, e aí é negociado com o contrato. Essa negociação de contrato, principalmente de valores, ela é muito complexa, porque depois que o primeiro filme faz sucesso, é claro que os atores querem todos um aumento, né? Pois é, mas isso acontece em Hollywood inteira. Daí eles fazem o filme. Até agora, a Marvel faz um filme por vez, que é para que todas as atenções estejam voltadas para aquele filme. E as falas são meio desenvolvidas como no estilo Marvel de quadrinhos, que é o roteirista faz uma base, aí o artista desenha a história inteira para então o roteirista bolar os diálogos. Alguns diálogos são feitos na hora, sim, tem muita improvisação também, o que às vezes é muito bom, mas alguns atores saíram meio reclamando, né? Mas é o estilo Marvel de fazer quadrinhos, é o estilo Marvel de fazer cinema também. Aí é claro, quando é feita toda a publicidade, quando rola tapete vermelho, aparece ator de tudo quanto é canto, aparece ator dos seriados, aparece ator de outros filmes, aparece ator que quer ser alguma coisa, é uma máquina que eles vão criando, vão controlando, com a própria Marvel tendo todo o controle sobre estes personagens. Já a Sony é um pouco diferente, porque a Sony possui o Homem-Aranha, e a Sony pode fazer o que ela quiser com o Homem-Aranha, tanto que ela fez a trilogia do Sam Raimi, aí depois ela fez a duologia do espetacular Homem-Aranha, né, do Mark Webb, e agora está fazendo um novo Homem-Aranha. Porém, como a Sony simplesmente não sabia o que fazer, a Sony decidiu pedir ajuda para a Marvel. Como que funcionou até agora? O estilo básico de estúdio. Chama um diretor, ele dá as ideias, ele, como equipe de roteiristas, escreve o roteiro, ele ajuda a escolher o elenco, e eles fazem o filme com o estúdio meio de olho no orçamento. O grande problema, a grande preocupação do estúdio é sempre o orçamento. Então, ah, mas isso vai custar muito, corta, bota outro vilão, ou esse ator é muito caro. Sim, esses papos rolam realmente. Então, a trilogia do Sam Raimi foi muito bem, só que o terceiro filme é criticado até hoje por ter muitos vilões, porque os estúdios queriam pôr vilões que vendessem mais bonequinhos para render mais lucro, é claro, porque eles querem o investimento deles de volta. Bom, aí quando foram fazer Homem-Aranha 4, eu vi desentendimentos do Sam Raimi com os caras, o Sam Raimi queria o Abut, eles queriam a Gata Negra, aí o Sam Raimi falou, não, eu chamo a Anne Hathaway para ser o Abut. Aí eles, não, nós queremos a Anne Hathaway para ser a Gata Negra. Aí ninguém teve a Anne Hathaway. E aí o filme foi cancelado, e a Sony virou a mesa e falou, dane-se, nós vamos fazer tudo de novo. E aí eles fizeram tudo de novo com o espetacular Homem-Aranha, que a ideia era começar um universo novo, com outros filmes, filme do Venom, filme do Sexteto Sinistro, pois é. E aí, de repente, quando as coisas começaram a dar problema, começou a entrar água, o filme já não foi tão bem, o Andrew Garfield começou a dar problema, e eles viraram e falaram, dane-se, nós vamos começar tudo de novo. É, vocês perceberam que se esse Homem-Aranha da Marvel não der certo, é capaz da Sony falar, dane-se, nós vamos fazer tudo de novo. Mas o grande problema é que agora vai estar junto com a Marvel, e a Marvel não vai mais deixar. Pelo menos o lado bom é que a Sony e a Marvel têm uma empresa em comum sobre os lucros do Homem-Aranha. Então as duas conversam, coisa que não acontece com a Fox. A Fox já funciona de maneira diferente, porque ela tem personagens da Marvel, mas ela segue o estilo estúdio e não quer conversar com a Marvel. Então, eles têm lá os executivos, aí eles conversam, os produtores têm a ideia. Por exemplo, X-Men 1 é do Bryan Singer, X-Men 2 é do Bryan Singer, X-Men 3, eles falaram, ó, Bryan Singer, temos tudo pronto. Então, gente, mas eu assinei para fazer um filme de Superman, vocês não podem esperar? Aí eles, não, nós vamos fazer o filme sem você. E eles fizeram o X-Men 3 sem ele. Aí não foi tão bem, a história deu uma derrapada, eles falaram assim, não, vamos pegar um contorno. Eles adoram pegar um contorno. Aí eles pegaram um contorno, que foi o Origens Wolverine, que não deu certo. Ah, vamos pegar outro contorno. Aí pegaram outro contorno, que foi o Primeira Classe. Aí deu certo. E até usaram ele, meio para consertar as coisas. Ficou bem engraçado a forma como eles juntaram as coisas e resolveram as coisas aí. Bom, aí a Fox com o Quarteto Fantástico. Vamos fazer o filme do Quarteto Fantástico. É! Bom, fizeram o filme do Quarteto Fantástico, deu lucro. Vamos fazer outro. É! A crítica não gostou. Vamos, era tudo de novo. E aí, eles esperaram. Eles tinham o Demolidor. Eles perderam os direitos do Demolidor de tanto tempo que eles esperaram para fazer outro filme, já que o primeiro Demolidor e o filme da Electra não foram tão bem de bilheteria assim. Bom, aí eles falaram, Bom, gente, nós vamos fazer o novo Quarteto Fantástico. Ah! Oba! Vamos fazer o novo Quarteto Fantástico e vai ser com o novo elenco, vai ser uma nova história, vai ser um novo tudo. Mas com aquela coisa de executivo sempre metendo a mão. Os executivos cortaram muitas cenas de luta. Essa aqui é a verdade. Cortaram muita coisa que talvez salvasse o filme. Talvez não, a gente nunca vai saber. Na verdade, porque não foi o filme que saiu no cinema. É... É uma droga. Pelo que falaram, não vou assistir. Bom... E aí eles ficam com isso, com essa estrutura de executivo, que aí não deu certo. Eles simplesmente falam, Não, nem vamos fazer um segundo, vamos fazer outro reboot. Sim, eles já cancelaram a continuação que o Quarteto Fantástico ia ter. Triste, né? Pois é. Mas aí tem o Deadpool. Oba! Deadpool tá dando certo. Vamos fazer mais um Deadpool. Vamos fazer muito Deadpool. Aí se o primeiro Deadpool não der certo, eles cancelam o segundo Deadpool e dane-se. Porque eles vão guiados pelo lucro e não por esse plano maior que a Marvel tem. A Warner por muito tempo foi assim com seus filmes. Vamos fazer um filme do Lanterna Verde. Vamos fazer outro filme do Lanterna Verde. Opa, o primeiro filme não deu certo. Então vamos cancelar o segundo e tá tudo beleza. E só agora que eles decidiram fazer o universo compartilhado. Porque até então eram projetos muito soltos. Ah, o Nolan quer fazer filme do Batman. Vamos fazer filmes do Batman, dane-se. E aí ele fez os filmes do Batman que não tem ligação com nada. São só filmes do Batman. Não é o que eu esteja reclamando. Eu gosto muito. Mas são só filmes do Batman. Né? E aí agora que eles têm essa ideia de não, vamos juntar tudo. Vamos pegar uns roteiristas de esquadrinhos. Vamos fazer uma coisa coesa. Que nem a Marvel tá fazendo. Só que a grande questão é a DC, que é da Warner, tem o direito de todos os seus personagens. Então eles podem usar todo mundo. Eles podem fazer um filme com o demônio azul. Eles podem fazer um filme com a raposa peteada. Por quê? Eles têm os personagens. Eles têm todos os personagens. E eles demoraram. E agora tá o negócio. Meu Deus do céu, nós precisamos correr porque nós temos que fazer um universo compartilhado que nem a Marvel quis fazer um universo compartilhado. Pois é. Mas pelo menos parece que eles agora têm um plano. Né? Espero. Aí você pergunta, Vinícius, tá bom. Então eu já entendi como funciona em relação a Marvel e a DC. Mas e em relação a outros personagens? Tipo o Kikess? Tipo o Kingsman? Essas coisas. Essas obras, The Walking Dead, né? Que foi pra TV, mas é sempre bom citar The Walking Dead. Elas são vendidas separadamente. Como elas são autorais, elas são de propriedade do autor, o autor pode vender. Ele tem uma empresa e essa empresa vende os direitos pra cinema, pra televisão. E aí, pode ser que no contrato ele esteja envolvido. Então, por exemplo, olha, nós vamos fazer um filme do personagem Superbobão. E aí eu creio Superbobão. e eu posso colocar no contrato que eu tenho que escrever o roteiro do filme. Ou simplesmente, eu fico na minha casa, ganhando dinheiro e feliz e contente. Então essa é basicamente a relação que as grandes empresas, os grandes estúdios de Hollywood tem com super-heróis. Então, se você reclamar Ah, mas a Fox não liga! Ah, mas a Sony vai rebootar de novo! É assim que funciona realmente. Ou, Mas a Marvel tá aí cheio de personagens, tudo conecto! Sim, mas é a forma como cada uma trabalha. Certo? Se você gostou e se você gostou dessa estrutura em que eu explico meio desenhando, você pode mandar o seu comentário. Manda o seu comentário aqui. Pode mandar pelo meu Twitter, arroba esquias. Eu tenho Instagram também que é arroba esquias. E é isso. E assina o canal. E dá joinha. Ei, você tá vendo aí outros The Mullet Shows que já rolaram e você pode clicar neles para assistir. Então assina o canal e veja mais The Mullet Show para curtir mais nesse programa bacana. Certo? Foi. Isso, isso, isso é legal! Isso, isso, isso é legal! Isso, isso, isso é legal! Isso, isso, isso é legal!